Música É no ventre? Mas essa musculatura é externa à útero? É externa, na barriga da mão Então não tem nada a ver com o mioma não, né amor? Nada a ver com o mioma Fica tetracone É, fica tetracone Renata, é o mágico Não, é o vídeo Qualidade do celular Eu sei, tu colocou de outra cor É, o mágico tá com essa qualidade Já pode dizer, né? Ela não sabe, hein? É, o coraçãozinho batendo Meu Deus É, o coraçãozinho batendo 149, 15 minutos Na média 150 Esse é de Mauro, é? É, Mauro É, Mauro, 150, 30 minutos Vamos saber o tamanho dele Vamos saber o tamanho do garotão Epa Aí, botou o pé É esse aí que fica te chutando toda hora É ele que me chuta É É É É É É É E ali já é ela, é? Ali é a cabecinha dela, é? É A cabecinha dela aqui, ó É, tô vendo Ela vai botar em 4D Aí vai dar pra ver E aí, eles tão brincando, olha Eles tão brincando Que massa, velho É, de pular corda De pular corda De pular corda com o cordão umbilical, né filha? Ai, eu achei Não Aí tá O que? Lindo Eu achei, eu achei lindo Você dizer que eles tão brincando Que parece de pular corda Meu abdome 38,7 Pulo 38 Esse aqui É Ai, Zé Ai, amor Ele tem pernas compridas, que nem eu Ai, amor Ele tem pernas compridas, que nem eu Para Deixa eu comprar Deixa eu comprar Parece Porque nós somos longilíneos Isso que é pra Pra, senta pra você Aquele negócio de escolamento que deu logo no começo Não tem mais não, né doutora? É É Tá vendo, amor? Que bom Que bom Graças a Deus Dá, dá pra ver Dá, dá pra ver o cordão mesmo É a cordinha que eles estavam pulando É quando se fosse um choque O que? O rostinho Uou Uou É o rostinho O rostinho